Salve, salve galera, bora ver aqui como é que é a nova gente, vamos reagir junto com vocês. Eu tô aqui no canal do Duny Jones, que ele teve acesso antecipado, infelizmente a gente não tem ainda, nosso canal é pequeno, não temos contato com a Riot Games, mas vamos aqui aprender juntos e vamos ver a análise aqui que o Duny Jones fez, mostrando pra gente e vamos conhecer juntos aqui, cara. Eu vou assistir junto com vocês aqui e bora de react. Vamos de play aqui e dá-lhe, ó, olha a apresentação, maneiro, hein, tipo a da Astra, tá ligado, parecido, ó, caraca, estilo de roupa maneiro, mano. Então a gente vai começar aqui com o C, que é a primeira habilidade dele, ali, então a gente vai lá, ó, pode me matar. Eu não posso usar isso. Guys, eu consigo, depois de morrer... Que? Caô! Vocês conseguem vir aqui no mapa, depois de morrer, você consegue usar as Smokes no mapa que você morreu, certo? Que isso? Então, tipo, apertei aqui e olha só, eu consigo usar as Smokes, mano. Ah, só na área ali do range que você tá morto. Maneiro, mano. Você consegue abrir ali, pegar uma vantagem e se você for replicado, você consegue ajudar seu time, mano, fazendo as Smokes, tá ligado? Você vê aqui, eu consigo Smokes, tá ligado? Agora a gente vai usar, mano, aqui o quê? O quê que consiste o quê? O quê é uma HE, certo? Uma granada. Não vai ser uma HE, mas, tipo, é uma bomba. Toda vez que você taca essa bomba, ó, ele vai te dar 90 de decay. Então, o quê que é 90? Vai tirar 90 da sua vida instantaneamente. É decay, não é dano. Então, o quê que é isso? Você tacou, 90 de vida, morreu. Ó, tira-se o... Ah, tipo, o vulnerável da Viper e o chicletinho da Fade, né? Jogou, tomou, você perde aquele dano rápido que ele vai voltando. Mas a intenção é você... Viu que um cara tá ali, você taca e já abre mira nele que ele vai tá, tipo, com a vida bem baixa. Tipo, o cara pisando no veneno da Viper, você consegue matar mais rápido. Vai ser bom pra defender bomba e de rush isso aqui. Não tira tudo, tipo, 90 do que você tiver. Se você tiver com o escudo, você vai perder 90, vai perder todo o seu escudo, mais o retiante de vida. Mano, surreal, filho. Agora a gente tem aqui, ó, como padrão, as smokes. As smokes, ó, se você ligou, você consegue correndo. Aqui, essa parte das smokes é muito parecida com a do Brin, certo? É, parecido mesmo. Então, você só tem 2 ao invés de 3 igual ao Brin. Mas, o quê que acontece? Deixa eu tirar aqui as habilidades infinitas, ó. Fiz 2 aqui. Elas voltam, elas tem uma inovação de 30 segundos. É, um tempo razoável. Foi. Inclusive, galera, se você não conhece a vermelha, ela tá aqui em Los Angeles com a gente. Então, seguida lá, muita gente boa. Vamos lá. Guys, agora a gente vai mostrar pra vocês a ultimate dela, que é a coisa mais quebrada que esse jogo já viu em 4 anos. Vou plantar a Spike aqui, que você não pode ser o último. Se liga. Plantamos a Spike. Vimos o inimigo. Você volta. Você ganha um E da reina pra escapar. E você precisa dar um de dano ou matar. Ela foi pra ali. Maneiro, hein? E você volta a vida. Você volta. Olha isso, quando ele gritou. O pessoal olhando pra ele aqui. Olha aqui. E você volta a vida. Ela... Que é esse maluco gravando, tá ligado? Maneiro, maneiro. Você volta a vida. Você lutou. Você tem um tempo de invulnerabilidade. Que você... Parece... Você pegou o E da reina. Você é exatamente igual. Irmão, você volta a vida. Caraca, mané. Você dá um de dano ou matar alguém pra não morrer. Se você não conseguir dar um de dano e não matar ninguém, você morre. Vou mostrar aqui agora pra vocês a ultimate da Kluf. Se você não matar ninguém, o que que acontece? Vamo lá. Utei, certo? Você tá aqui com o E da reina. Você tá com o V-Speed habilitado. Ó, você tem aqui, ó. Get a kill or damage assist. Ah, tá. Você tem que... Então, vamo lá. Você tem que dar algum daninho pra você voltar a vida. Se você não conseguir, você morre de fato, né? É isso. Se eu não pegar a kill e não matar ninguém, olha o que que acontece. Você vai de ralo. Ah, tá. Maneiro. Muito broken. E, mano. Você ainda consegue esmocar aqui. Depois você morreu. Mas, cara, muito maneiro. Animal, animal, animal. Cara, maneiro demais, mano. Gostei. E, mano, dá um potencial pra você fazer clutch. Você fazer um monte de coisa. Monstruoso. Espero que vocês tenham gostado das habilidades aí, mano. Segue aqui embaixo pra você conhecer mais. Maneiro, galera. Curti, hein? Bom, aqui ele vai fazer uma gameplayzinha aqui. Mas o intuito é só a gente conhecer as habilidades pra esse vídeo não ficar muito grande. Se vocês quiserem assistir, vai lá no canal do Dani Jones, criador de conteúdo aí de Valorant. Provavelmente vocês conhecem. E é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido. O que vocês acharam desse agente? Vocês acharam que vai ser roubado? Vocês vão jogar com ele? Comenta aí nos comentários. E tô de volta com o canal. Eu tava sem placa de vídeo. Comprei uma nova. E agora estou de volta com os conteúdos. Um beijo no seu coração. E valeu.